Uma parte que eu acho muito interessante na Bíblia é a parte onde Jesus está no barco com os seus discípulos. E aí, quando vem uma tempestade, os discípulos até esquecem que Jesus está no barco, porque Jesus está dormindo. Então, quando eles estão ali com medo de perder a própria vida, um lembra e lhe chama o Mestre. Nós estamos no meio de uma tempestade e a Bíblia diz que quando eles chamam o Mestre, o Mestre levanta as mãos e a tempestade para. O que eu quero dizer com essa palavra? Não importa a tempestade que você está enfrentando, o problema, seja ela financeira ou espiritual, eu quero te dizer que Deus está no teu barco. Ou seja, Ele está na tua casa, Ele está no teu lar. Esse problema, basta você chamar Jesus. Porque Jesus não está dormindo. Ele apenas está esperando você dizer para Ele que você é total dependente dEle. Se você crer nessa manhã que Jesus está na tua casa, está esperando só uma oportunidade de você dizer para Ele. Entra na minha causa, entra na minha situação, entra na minha casa, Mestre. Ele vai entrar e vai mudar a tua história. Pega essa palavra para a tua vida, profeta.